Nossa cara, como isso tá de brincadeira com a minha cara, mano Bem, eu vou gravar de novo aqui, Pokémon Blue Star 2 Ultimate Episódio 12 Bem, a gravação deu ruim Apareceu a mensagem bem assim, o My Boy não tá respondendo Mano, isso é brincadeira, mano Só porque o efeito referente acabou E aí, Guiarados, beleza? Olha pra mim aí, olha o tamanho desse bicho, mano Caralho, velho E aí, pessoal, tudo beleza? Quem que falar é o Idólatra Vamos continuar mais um episódio de... Eu não vou nem falar o nome do jogo, já falei Pokémon Blues Tá, 2 Ultimate Hack, Rude, Game Boy, Advance Meu Deus, esse cara que tem um Zubat Esse cara que tem um Zubat, mano Zubat é um Pokémon chato pra caralho Greg Unigain Do mundo, Deus do Cristo Claro que... Ataque tipo Grau de derruba Pokémon tipo Poise Ele é Poise e Voador Meu Deus, é a segunda vez que eu tô usando esse ataque digno Tá derrubando esse corno, mano O Pikachu não usei ele nenhuma vez Ataquezinho chato, hein, mano Alguns sabem por que que eu tô deixando o Riolo na frente, né? Alguns sabem, alguns não Sabe por que que eu tô deixando o Riolo na minha frente? Na frente aqui da equipe? É por que eu quero ele evolu... Eu quero que ele evolui logo pra Lucario, caralho Caralho, é Bedrill, mano Bedrill, deixa eu ver É, Wiggle Kakuna Depois Bedrill Uma boa evolução de Pokémons, mano Pokémon abelha Bonita pra caramba Eu não acredito, mano Porra, esses Pokémon que fica Usando esses ataques tipo Dark Chato pra caramba Tu é tipo inseto Tu vai tomar um fogo bem na cara aí Sobreviveu, hein Bonito Nossa, velho Acabei de capturar dois Pokémons, mano Foi o Charmander e a Nidoran Fêmea Tu tá louco, mano É a primeira vez que eu tô vendo isso acontecer Uma hack bonita Que eu tô trazendo sério pro canal O emulador Que sacaneia, mano 29 pro Riolo 31 para o Monferno Que logo, logo vai virar o Infernape Ele tem mais um ainda Pônita Macho ainda Pônita Macho Se eu tiver meu Pokémon Pônita Macho Eu vou botar o nome de Hermes Hermes, do God of Rear Ah, não Noelle Por que tu foi envenenada, minha querida Eu não pensei Caraca, vai demorar muito Pra chegar na próxima cidade, viu, mano Aguagete Aí, derrubou Aí, derrubou Não faz diferença Se eu tá com uma menos, não Ah Bom, tudo bem Caralho, velho Noelle vai desmaiar, velho Minha nossa, velho Sai da frente, Magikarp Que buz, viu Velho, eu tô com duas insignias E nem um HM Eu quero tanto um HM Sério que tá ficando na frente, Gligar Brincada, eu não quero Caraca, nessa rota vai aqui Só esse litiléu, velho Deixa eu subir Caramba Eu não quero te enfrentar Porra Deixa eu escapar Caramba Meu Deus Esse bicho tá de zoeira Com a minha cara E era cachorro contra urso Olha o Nidoking ali, bonito pra caramba Eu não quero capturar Nidoking Eu já tenho um Nidoking Eu já tenho um Nidoking macho Talvez Mais pra frente Eu boto ele na minha equipe principal Meu Deus O caminho é isso tudo Que é chato pra caramba Ai, cara Eu tô com meu pescoço doendo, mano Tomara que não dá bosta de novo Tomara que não dê bosta de novo O emulador fechar, velho Você é louco, velho No meio da gravação O emulador fechar Não é a primeira vez que isso acontece, não Quando eu tô jogando Pokémon O emulador pega e fecha No Pokémon Emerald Sempre acontece isso Ai, caramba Meu pescoço tá doendo pra porra Vai, cara Me venda uns bagulhinhos aí Me venda uns Paranauê Dessa segunda cidade aí Rebelente sabe porque eu quero pra caramba, né Sim O Corno não venda ainda o Revival Tu tá de sacanagem Vote quando quiser, obrigado Ai, caralho Ai Que porra, meu pescoço tá doendo pra porra, mano A minha série de Final Fantasy IV Remake Foi um sucesso Essa aqui também vai ser um sucesso Uma pena que o Pokémon Blue Star 2 Ultimate É a melhor hack que eu tô jogando no momento Mas é a primeira hack que eu tô jogando no canal Não, cara É a segunda hack que eu tô jogando no canal Porque anos atrás já tinha jogado Pokémon My Yes E Moemon FireRed Nossa, eu não tenho jeito Eu vou ter que usar uma repelente Que eu não vou enfrentar Pokémon Que selvagem chato Que eles não vão deixar me escapar, mano E não, né Eu quero logo é um super repelente Um max repelente Eu não quero enfrentar Pokémon chato Pokémon selvagem Eu acho muito chato enfrentar Toda vez quando eu jogo Final Fantasy III Aí quando eu tenho luta aleatória Eu falo bem Eu tô jogando Pokémon Um Pokémon de Final Fantasy Sai da frente Cara, esses bichos ficam na frente Tão chatos, hein, mano Pokémon selvagem é chato por causa disso E aqui na frente eu vou capturar um Charmander Tomara que saia um Charmander macho Eu preciso de um Charmander macho Ali é um Riolo Já tem um Riolo Charmander 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 Caralho, esse é nível 31 Um nível a mais do que O outro Charmander que eu capturei Tem que ser ataque tipo Graude Que Graude é efessivo Pra caralho Contra fogo Fogo Se eu tiver sorte Eu posso capturar o Charmander Primeiro Isso, velho Não derrubou Deixou a vida nu Mais ou menos 8% Tem que ser numa Great Ball Oh, meu Deus Esse bicho Escapa Eu não vou usar save state, não Ah, não Ele vai matar o meu Riolo Caraca, velho Deixa eu usar uma super porção Do Riolo aqui Senão o Riolo vai cair E eu não quero que o Riolo caia Eu não quero voltar de novo Aquela droga daquela cidade Aquela loja, mano Porra, não quero voltar de novo O status Burn Que madura Até que é safe pra mim Mas O status que eu mais odeio Em Pokémon É dormir, mano Tá bom Eu vou trocar Vou trocar O Riolo já vai pra bosta Daqui a pouco Você vai achando Que o Charmander É fácil capturar Não é não Ele é o Ele é o Pokémon Que eu sempre pego Entre aspas Assim Toda vez Quando eu jogo Pokémon Fire Red Mas eu desacostumei De jogar com Charmander Prefiro mais o Squirtle Squirtle Wartotow E Blastoise Charmander 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 A descrição fala bem assim Se a chama do fogo dele apagar Ele morre Tá bom Qual é o nome que eu vou colocar No Charmander Vai ser o Fury Do canal Fury of Craze Que ele me pediu Por colocar o nome dele Charizard Mais pra frente Eu acho que eu vou Treinar o Charmander Charmele Charizard Na minha equipe Aqui Mais pra frente Não agora Isso é louco, mano Status, mano Isso é coisa que eu odeio Em Pokémon Tá, peraí Eu vou botar Noelle na frente Aqui Aqui em cima Vai ter um carinho Que vai ter A evolução Daquele Pokémon Grau de chato Pra caramba Que é o Escadril Nada Por aqui Ok O Riolo na frente É bem melhor Que Eu vou ter que dar Uns itens pra ele Pra ele evoluir E pelo que eu pesquisei Como aumentar a velocidade Um Pokémon Tem que Dar 156 passos Dar uns itens De vitamina Para seu Pokémon Batalhar E algumas coisas E algumas coisas É quando Eu chegar na cidade Onde vêm Aquelas vitaminas Cálcio Cálcio Zinco Proteína E tal Eu vou dar para o meu Riolo Mano O tamanho daquele Bicho Guiarados É um Pokémon Monstro Pra caramba Espero que eu pego Logo um Shine Desse bicho Isso aqui é só Uma porta de enfeito Não tem como Eu entrar aqui Agora sim Eu vou botar Noelle Aqui na frente Tu tá muito Queimado Riolo Eu estou Afim de batalhar Calvi Né Teu nome Calvi Do pequenino Escadril Cara Eu tinha comentado Em off E também Tinha comentado Nenhum vídeo Que eu enfrentei A primeira forma Desse carinha Aí Que ele tem O Escadril Cara Esse Pokémon É muito bonito Olha bem Pra ele Se eu não me engano O Ash Teve ele No Pokémon Black and White Pokémon Peito e Branco Que eu enfrentei Anos atrás Lá no Cartoon Network Mano Esse Pokémon É muito lindo Mano Se eu não me engano Ele é Graude Meu Deus Graude o que Mano Sei lá Eu só sei que ele é Graude O outro tipo Eu não sei Se eu tiver Ele na minha equipe Vai ser Monstrão Que esse bicho É Lenda Mano Vivo Trimpa Curly 29 Panseja 30 Pikachu Adeus Butterfree Cara Aquele episódio Pokémon Antigo Que eu achei Que o Butterfree Vai embora E abandona O Ash Cara Eu chorei muito Aquele episódio Emociona Qualquer um Que gosta De Pokémon Mas nessa Nessa parada Aqui De tu jogar Pokémon É uma outra história Eu ia Capturar O Butterfree Mas Miserável Escapou Toma Burn Ataque Ih Cara Paz Esse ataque Eu odeio Não 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 Derrubou Mano Eu odeio O ataque Tipo Psico Mano Contra fogo Será que o Flamiel Derruba Mais pra frente Eu vou encontrar Aqui um Revive Um item De Revive Ai Cai logo Butterfree Tare 32 Para Meu Ferro 30 Porriolo Quenta É o último Pokémon É Esse Pokémon Lutador Minha Fur Kirli Vem Quando Kirli Aí Volou E pra Gader Void Ai Cara Eu vou Ficar Feliz Gader Void É um Pokémon Bonito Demais Se Lutador É fraco Contra Psico Graude Voador E Fada Então Não tem Problema Não Filha Da Puta Ele Vai Ganhar Um Beijo Do Sonho Se Não É Dream Aí Derrubou Otário Badernista Luz É Trouxa Cai logo Calvi Perdeu Otário Perdeu Playboy Opa Evolução Gardervoy Gardervoy A última forma Do Kirlian Caralho Mano No nível No nível 30 Vira Gardervoy Mano Olha Que Pokémon Bonito Mano Gardervoy Shine Mano Pra Evoluir Ganhar Uma nova Forma Caralho Então Agora Um Gardervoy Fica 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 Curar Monferno Monferno Caralho Monferno É o Donkey Kong Todinho Mano Porra Não tem como Negar Ele é o Donkey Kong Todinho Que não tem Nenhum Ítimo Então Vou Pra Cim Bom É Aqui Desse lado Que Eu Vou Pegar O Revive Efeito Repelente Acabou Ah Não Esse Pokémon De novo Não Mano Porra Noelle Vem Noelle Cara Eu não quero nem saber Se tu é Pokémon De água De gelo De fogo Do caralho Todo Eu quero que tu me deixe em paz Toda vez Quando eu estou passando Nessa grama Aparece esse Litiléo Mas o Litiléo Só apareceu no episódio passado A partir do episódio passado Pra esse Vai aparecer esse Pokémon Vagabundo Chato Pra caramba É o Pokémon Pequeno Urso de Fogo Caraca 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 Eu tô nem aí Se eu gasto minhas poções Tudo Do Flot São Pokémon De feio Pra caramba Ele é lindo Pra caramba Vou pegar aqui o Revive Aleluia 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 Foi bem nessa parte aqui Cara Que o jogo travou Eu nem vou pegar um Abra Mano Quero mais Abra Na minha equipe Não Vou pegar essa Midoran Fêmea E colocar de novo Não da minha amiga Bora rir Tem que aguentar Esse estátua de fogo Baito caramba Ai mano Meu pescoço Tá doendo Caramba Estrela do poder Travar Pronto Giro Ninja Chave Dino Fury Ativar Rede de Morfagem Capturado Inovation Dora Fêmea Tô bem Eu tô bem Atento Tô prestando Bem atenção Na vida Do Riolo E eu não posso Deixar ele esmaiar Não Cara Senão Que velocidade Porra É felicidade De ele Aumentar Meu Deus O meu parceiro Ele tá em veneno Caramba Tu colocou veneno Nesse porra Mano Dora Dora É o pokémon Da primeira geração Não tem como escapar Jaqueline Claro O nome Que eu coloquei Na primeira gravação E a porra Do emulador Fechou Falando Minha Meu Deus Meu Deus Eu tenho Item De status Eu não vou voltar Tudo de novo Não Eu não vou voltar Não Sinto muito Dizer que eu não Quero voltar Em cima Tem o que Meu Deus O pokémon selvagem É chato Pra caralho Principalmente Esse bicho Aí Meu Deus O HP Do rinholo Caramba O episódio Passado Que foi o episódio 11 Erro De Sprite Eu peguei O litwig O pokémon vela E apareceu Lá Farfeder E aquilo ali Nem era um farfeder É simples O litwig Caraca Segundo pokémon Que eu tenho Que já tá em burn O pokémon Filha da puta Viu mano Esse BR Noi Aí Aqui em cima Tem o que Caralho Que pokémon É esse aqui Que pokémon É aquela ali Mano Eu não conheço ele Caralho Mano De novo Porra Mano Não quero enfrentar Esse corno Não Mano Eu curei O riolo Curei nada Tu é tão ganancioso Hein dólar Nem o O teu pokémon Que tu quer evoluir Para o cara Tu nem quer Vai curar ele Eu tô com três pokémon Com status Eu tô com dois Com burn E um Com veneno Caralho Deixa eu fugir Mano Porra Você é louco Esses bichos Estão muito Vagabundo Tá Vou curar o Riolo Curar o Noelle E o Panseja Pois bom Caraca Dois Onix Meu Deus Esse pokémon É muito Chato É louco Eu não quero usar Repelente Senão o jogo Vai fechar De novo Porra Como assim Mano E nem vem falar Que eu tô perdido Não tô perdido Não Só seguir o caminho Reto Aqui Cai Cai Você é louco Tu tá apanhando Noelle Quantos minutos De vídeo Vinte e cinco O outro foi Quase trinta minutos Claro que tu vai Batalhar Prazer Meu nome é Sally E quero desafiá-lo Para uma batalha Tá bom Sally Tá vendo Eu tô com três Pokémons Com status Boisa Tipo água Ah não Eu ia usar o Pikachu Mano Pikachu desmaiou Eu vou usar o Rio No mesmo Ui Pô Que ataque é esse Porra E agora Caralho Alarme Palma Ficou na frente Vou dar o I O Rio Não pode escapar E agora O jeito É sacrificar o Rio Bolo Vai tomar dano De novo Quer ver Já era Esse Negócio De Com Nomizar Pô Seu Caralho Mano Que é isso Tá de brincadeira Comigo Ai Derruba logo O Rio Puta Que pariu Que bicho Chato Pra caralho O negócio Tá ficando Complicado Mano Gader Muito lindo Paralisado Tem como tu fugir Não Filha da mãe Cai Midorina Evolução de Midorina Nidoran Fêmea Vira Nidorina Depois Nido Queen Nido Queen Velho Eu não tenho nada Pra falar Eu tive Uma evolução Perfeita Hoje 1.30 Para o Panseja Ah Esse bicho Aí É Patti Ratt É a segunda Vez Que eu Encontro Esse bicho Nessa Rack Bicho Enchei Viu É Louco É O Tic Teco Esse bicho Tic Teco Bastia Muito Tic Teco Corre Tic Teco Caralho Livro Tentinho Para Noelle Se eu não me engano Esse bicho É tipo Elétrico Ele É tipo Água E Elétrico Muito Efecível Ih Faísca Shining Spark Que louco Meu Deus Estatus Não É Legal Vai Você Vai Cair Logo Caiu A minha equipe Está só O veneno Selly Obrigado Por essa Batalha Quatrocentos Obrigado Minha querida Minha gata Você é tão Fofo Opa Desse jeito Eu ficar Vermelho Selly Eu não vou Me apaixonar Por você Mas eu fico Vermelho Vamos botar A porra Do repelente Aqui em cima Aqui Tem um mercador Aqui Caramba Status Não é Legal Isso é Louco Que isso O rio Caiu Vou enfrentar Um mercador Meus macacos Gostaria de treinar Com você Que treinar O que Ele vai ter Um peste Um panseja E o que mais O de água Eu gosto Só do match punch Ou fosse Fórmula Não tem match punch Ih Caralho Skilled Eu não sei a tradução Dessa palavra Skilled Gader Void É um pokémon Muito lindo Skilled Nossa Esse ataque é forte É Não derrubou Não Boa Gader Boa Derrubou Pâncer De fogo O pokémon Dele É um panseja Ele tem um panseja Ih caralho Flamethrower Lança chamas Drag Kiss Beijo dos sonhos Toma um beijo dos sonhos Aí o filhão O que Ele aguentou Caralho Tão Tão Confuso Mano Esses pokémon Macacos São muito Bonitos Um pokémon Peito e branco Ih cara Eu não acredito Nisso Não tá de brincadeira Que ele sobreviveu Não Cara Não usa poção Não Mano Porra Folha mágica Então Não tirou nada Só sei que Psico é forte Contra fogo Flamethrower Ah não Mano Paralisia Não Eu esqueci Que o meu Gader Boy Tá em paralisia Mano Gader Boy Sendo Gader Boy Macho Olha bem pra isso Não parece uma fêmea Tem cara de fêmea Isso aqui Sim Gader Boy Tem cara de fêmea Mano Esse pokémon Vai mandar um pansejo Agora Eu tenho um pansejo Grama é fraco Contra a fada Deixa eu ver Mente calma Super Super Efecivo Caraca Chuva Porra Eu nem percebi Essa chuva Razor Leif Folha Navalha Ai não derrubo Pelo amor de Deus 50 de HP Tá muito bom Hein Gader Boy Boa Cai logo Aí pansejo Palma O nome do carinha Lúcio Eu fui Ah não Perdemos Tá porra 10.800 Tá Depois dessa Eu vou treinar Cara Depois dessa Vai ter que Me pagar Uma mega cena Que eu tô precisando De dinheiro Nunca vi um cara Tão rico Como esse Em pokémon Eu tenho Quanto de money Agora De dinheiro 11.814 Opa Outro Vulpix Outro Vulpix Pokémon meu Preferido É Vulpix Tá Eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Tem outro carinha Líma Porra Que lugar Assim Grande Ai Que delícia Cara Sem pokémon Você parece Um bom treinador Você poderia Cuidar desse Mr. Mime Deixa eu ganhar Um Mr. Mime Muito obrigado Caramba Eu peguei um Mr. Mime Um outro Pokémon Que eu não uso Caralho Mano Peguei Eu pensava Que eu tinha Pegado Três Pokémon Gan E eu Mr. Mime Bem no final Do vídeo Deixa eu ver Que esse cara Tá vendendo Ele não tá vendendo Porcaria Não Eu vou Comprar Dois Dessa Porra Eu preciso Muito Usar Essa porra No meu Rio Extra Redef Eu vou Comprar Exspeed Eu vou Comprar Quatro Claro né Essa merda Eu vou Comprar Cinco Acabou Meu dinheiro Essa porra Eu vou Comprar Seis Seis Por favor E essa merda Eu vou Comprar Um Acabou Meu dinheiro Dando Quando quiser Já ouviu Falar da lenda Do escolhido De Arceus Não Se Arceus Criou o mundo Porque ele Criou os humanos É o que Um tempo Passa rápido Lembra Da última Copa Como se fosse Que copa Cara Que tá viajando O efeito Repelente Acabou Antes de encerrar O vídeo Eu vou falar Com esses dois NPCs Que tão aqui fora Qual natureza Você me recomenda Para um Grouto Grout Ah Grout A evolução Do Tortwig Entendi Você acredita Em azar? Não Não Imagina Não acredito Não Por que? Encontrei Outra porra Dessa Já tenho dois Filha da puta Fica reto Bom Esse foi o episódio Para de ser gago E dólar Porra Bom Esse foi o episódio Número 12 De Pokémon Blue Stars Ultimate 2 Espero que tenha gostado Compartilhe Amigos Grupo Família E é isso aí Dá seu like Comenta Isso vai ajudar Bastanto Idólatra Idol É isso aí E Abraços Até o próximo episódio E Falou Hashtag do vídeo A hashtag Desse episódio 12 Será Que mano Gader Boy Shine Lindo É isso aí Tchau Tchau Tchau